Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez pra gente falar de espiritismo, um bando espiritualidade. Hoje eu acordei me perguntando assim, por que que eu não incorporo, por que que eu não incorporo pra poder passar mensagens espirituais aqui na nossa, na internet? Aí eu tava pensando, poxa, tem algo que me impede? E hoje também tem uma moda danada que as pessoas incorporam pra passar mensagens espirituais. Eu acho o seguinte, tem alguns motivos pelos quais eu não incorporo aqui na frente. Primeiro lugar, eu acho que incorporar é um chamariz muito grande pras pessoas, eu poderia ter um número de inscritos muito maior se eu incorporasse aqui na frente da, sendo gravado pra internet no YouTube. Eu acho que seria muito, teria um envolvimento espiritual pra que as pessoas, um chamariz espiritual pra que as pessoas tivessem, pra que eu tivesse visualização. Não acho justo fazer isso com a espiritualidade, porque a espiritualidade são mensagens sagradas e pra aquele grupamento. O segundo passo, as pessoas necessitam acreditar naquilo que a gente fala pela coerência, pela lógica, pela estrutura espiritual, pela estrutura espiritual do que é falado. Então, o que eu poderia falar através de um espírito incorporado, eu também consigo falar através de inspiração. Ou seja, no dia que eu estou falando pra vocês, eu também posso ser inspirado, sendo que a responsabilidade daquilo que está sendo falado é minha. Então, por exemplo, se um dia eu estiver irritado e falar qualquer coisa da minha opinião em relação a alguma coisa, a responsabilidade é minha. Se eu estiver calmo e a mensagem for uma mensagem ótima, a responsabilidade é minha. Então, eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu acho que a responsabilidade do que é falado, mesmo se estiver incorporado, é do médium. Eu acho também que a incorporação é um momento sagrado. E nesse processo do momento sagrado, existe algo que se perde com a filmagem, se perde a egrégora, se perde a vantagem da energia espiritual do local, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é você ter uma mensagem boa, bonita, que se fala sendo gravada. Uma mensagem positiva, uma mensagem de ânimo, que vai inspirar só pela mensagem em si, pela oratória em si. Mas existe algo que se perde durante a incorporação, existe algo que se perde durante a incorporação gravada, que parece que perde-se uma veracidade daquilo que está, do momento que está acontecendo. Eu tenho até uma curiosidade de me ver incorporado, uma gravação que me mostrasse incorporado. Eu nunca me vi incorporado numa gravação. Eu tenho até essa curiosidade, nem para passar aqui na câmera não, para eu me ver como é que são as expressões do guia, como é que isso se daria. Eu me vendo. Mas eu nunca fiz, porque eu respeito. Eu acho também, tem um outro motivo, eu acho também que o guia, ele não se importaria de que a mensagem não fosse dada pelo nome dele. Então, por exemplo, olha, vamos supor, o Exu Caveira. O Exu Caveira, ele me inspira a falar uma mensagem em si e dentro dessa inspiração, ele não liga se o teor da mensagem é atribuído ao Alisson ou a ele próprio. Isso não faz diferença. Ele é só um mensageiro. Na cabeça do guia, ele, na cabeça de um guia espiritual de luz, ele não se importa que a mensagem é transmitida do alto e ele é só um carteiro. O carteiro não se importa, depois que ele entrega a carta, com o teor da mensagem, ele não se importa com da onde ela veio e não se importa pra quem ela vai dar. Ele precisa entregar, aí ele precisa saber pra quem ela vai, mas ele precisa entregar a mensagem. Entregue a mensagem, não importa a quem é atribuído pra ele, né? É claro que aqui a gente tá fazendo uma, a gente tá fazendo uma comparação muito chula, que não tem muita, mas é mais ou menos isso em si, né? Então a gente tem que ter essa noção, a espiritualidade, eu acho, eu dou muito valor à intelectualidade humana, né? Então a gente tem que se esforçar pra ser melhor, a gente tem que se esforçar pra passar uma mensagem. Por exemplo, eu gosto muito da Lucelena Galvão, esses filósofos que falam na internet, porque eles estão falando muitas vezes sem saber, inspirados com pessoas, com espíritos de luz que dão a mensagem pra eles. Então, assim, é... E é atribuído a eles o teor da mensagem, né? Porque eles também tentam utilizar uma mistura entre a verdade que há dentro do coração deles, com o que é falado espiritualmente. Então, é isso que a gente tem que pensar, meus irmãos. Eu acho que, é... Vamos colocar assim, num MMA, tem a pessoa que luta lá. Existem as pessoas que lutam pelo treino e existe a pessoa que usa bomba, usa hormônios para poder desenvolver mais. E, na luta, isso é considerado a doping, né? Na verdade, quando você faz uma mensagem espiritual assim, né? A não ser que seja... Não vou dizer que nunca farei, mas... É... Eu acho que você está usando subterfúgios para poder ter esse chamariz. E esse chamariz... Vamos tentar conseguir com mais honestidade intelectual, né? Porque a espiritualidade vem, pelo menos no meu caso, ela vem para tentar organizar individualmente, faz o trabalho. Meus guias pouco dão consultas, eles não têm essa... Eles não gostam muito de dar consultas, eles preferem o trabalho em si, mas eles fazem. Mas que a gente possa usar dessa honestidade intelectual, que nós temos a nossa capacidade de dar aquilo que nós... Do nosso conhecimento mesmo, pela inspiração. Então, eu não vejo necessidade desse processo de incorporação. Eu acho um chamariz desnecessário. Nós vamos crescendo aqui. Que quem não tem intuito de ganhar dinheiro pela internet, ou elevar seu ego pela quantidade de like, a gente não se preocupa com isso, não. Então, a gente vai falando aquilo que é do nosso coração. Se o nosso coração está ligado à espiritualidade, vai ter uma comunhão de pensamentos e nós vamos falar. Então, por exemplo, aqui não tem nenhum espírito que está conectado comigo. Mas já houveram momentos em que eu estava conectado espiritualmente e não precisei falar. Eu acho uma honestidade intelectual mais justa com a espiritualidade consagrada. Muito axé a todos.